Como a gente viu até aqui, a história do Islã não se resume somente à história de uma religião e menos ainda à história dos povos árabes. O Islã funciona não só como uma prática religiosa, mas também como uma importante matriz cultural de caráter global, não somente nos dias de hoje, mas também ao longo dos processos de transformação histórica desse período que a gente chama de medieval. Então, a gente pode dizer que a história do Islã se mistura à história dos árabes, mas também dos califados, dos emirados, dos iranianos, dos turcos, da literatura, da ciência e do pensamento filosófico. Todos esses aspectos tornam a narrativa histórica muçulmana complexa e, acima de tudo, polissêmica. E essa variedade de significados por muito tempo foi ignorada pela historiografia, que preferiu olhar para a história do Islã a partir de dois pilares específicos. A história cultural dos árabes e a história política dos califados. Basear o trajeto temporal e as ramificações do Islã somente nesses dois aspectos, de forma isolada, produz uma análise rasa que não dá conta de explicar fenômenos, como, por exemplo, o entreato iraniano nos séculos 9 e 10, a ascensão turca no século 11 e o espalhamento global do Islã a partir do século 13. Espalhamento esse que gerou os chamados impérios da pólvora, que também podem ser chamados de persianatos. Eu sou o professor Otávio e hoje a gente vai falar sobre as estruturas políticas que, na passagem da Idade Média para a Modernidade, misturaram o Islã com a cultura iraniana e deram origem ao que a historiografia chama de persianatos. Isso é, sociedades iranianas, especialmente sociedades não iranianas, que foram fortemente influenciadas pela língua, pela cultura, pela arte e por uma identidade persa criada através da interação entre o Islã e um passado pré-islâmico. Como a gente pode imaginar, as implicações históricas e a trajetória do Islã ao longo do tempo costumam ser analisadas a partir de ferramentas historiográficas orientalistas e eurocêntricas. De maneira geral, essas ferramentas fizeram com que a narrativa histórica tradicional, essa que a gente aprende na escola e na universidade, colocasse o Ocidente na constante vanguarda do avanço rumo à modernidade. Isso faria com que outros espaços, como o Oriente, por exemplo, fossem um lugar de arcaísmo e tradições antigas, quase como se estivessem congelados no tempo e pertencessem sempre ao passado, nunca ao presente ou ao futuro. Como essa narrativa tradicional entende que uma das marcas do Ocidente é o cristianismo, o Islã acaba se tornando automaticamente uma marca de sociedades não ocidentais e, portanto, entendidas como atrasadas. É sempre importante que a gente lembre dessa origem eurocêntrica e orientalista da historiografia porque ela explica como a história do Islã foi escrita de forma enviesada. Até poucas décadas atrás, o modelo eurocêntrico de história fazia com que sociedades que professavam majoritariamente o Islã fossem vistas de forma isolada e segmentada, sempre afastadas desse motor ocidental do avanço histórico ou, no máximo, vistas como antagonistas a esse avanço. Obviamente, uma análise histórica que se baseia em isolamento e hierarquização cultural e congelamento não vai gerar bons resultados. E foi a partir dessa constatação que, na primeira década do século XX, o historiador Marshall Hodson resolveu repensar a história do Islã. Marshall Hodson era um Quaker praticante e, baseado na sua fé, ele acreditava na unicidade das sociedades humanas e ele trouxe essa crença para a sua própria perspectiva histórica. Ele entendia que a história das sociedades e das diferentes culturas deveriam ser estudadas não a partir de uma estrutura nacionalista, mas sim a partir da perspectiva de uma história do mundo, ou seja, de uma história mundial, ou como a gente diria hoje, uma história global. Grandes religiões e matrizes culturais, como o cristianismo, o budismo, o confucionismo e o islamismo, não influenciam somente as sociedades que as praticam, mas influenciam o curso de toda a história da humanidade. Então, Marshall Hodson começou a analisar o Islã não como uma religião árabe, mas como o aspecto cultural e espiritual de sociedades complexas e multiétnicas. Ele também não restringiu esse estudo somente ao período pré-moderno, mas ele tentou olhar para a trajetória do Islã como um movimento contigo que vai do século VII até o nosso presente. Claro que hoje, uma perspectiva como essa, ela pode parecer até óbvia, mas quando Marshall Hodson fez essas proposições, ele estava nadando contra a maré historiográfica da época. Ele faleceu em 1968, mas ele deixou vários escritos que foram compilados, editados e publicados em 1974, sob o título de A Empreitada do Islã, Consciência e História em uma Civilização Mundial. Essa obra, publicada em três volumes, traz a proposta do Hodson para reconfigurar toda a história do Islã a partir de pilares mais plurais e complexos do que somente aqueles de cultura árabe e política califal. Em outras palavras, Hodson propôs que o entendimento da trajetória histórica do Islã e das suas ramificações sociais, políticas e culturais deveria se dar a partir de uma perspectiva histórica mais, entre aspas, globalizada. Uma perspectiva mundializante e civilizatória. Para que a gente consiga colocar em prática essa perspectiva mais ampla da história do Islã, Hodson propôs algumas ferramentas cronológicas e conceituais. Por exemplo, ele divide os períodos da história islâmica em unidades mais complexas, próximas dos tipos ideais do Max Weber. Há então a fase califal, que vai do período formativo dos primeiros califas e dos homíadas até o chamado absolutismo califal dos abácidas, que é o momento de influência imperial sassânida. Depois, a gente tem o período dos Emirados e, em seguida, o Estado de Patronagem Militar, que marca os governos mamelucos do Egito, o Sultanato de Delhi e os governos mongóis. Esses dois momentos são definidos a partir do mando de chefes militarizados, especialmente os turcos. E, por fim, ele propõe o período dos Impérios da Pólvora, uma época em que o Império Otomano, o Safávida e o Mugal, além da China, eles eram o centro de gravidade política, cultural e tecnológica da Eurásia. Para trabalhar melhor esses cinco períodos, ou tipos ideais da história do Islã, Hodson cria dois termos que, para propósito da discussão desse vídeo, são muito importantes. Ele propõe os conceitos de islamicato e persianato. Islamicato e persianato são conceitos de ordem cultural. Isso é, para Hodson, são proposições civilizacionais. Islamicato indicaria o corpo de sociedades que possuiriam matriz cultural influenciada pelo Islã ou pelo letramento islâmico, mas que não são necessariamente espaços de prática religiosa islâmica. Em outras palavras, para Hodson, Islã se refere a uma religião, e islamicato ao ambiente cultural adivindo dessa religião. Então, a gente poderia, por exemplo, ver as histórias das mil e uma noites como exemplos de um documento pertencente ao islamicato, mas não necessariamente ao Islã, porque elas são traços influenciados por uma cultura, e não somente pela teologia de uma religião. De maneira semelhante, persianatos seriam as sociedades que adotam traços culturais persas, mesmo que elas próprias não tenham um plano de fundo iraniano. Ou seja, persianatos são as pérsias além da Pérsia. São sociedades que buscam língua, letras, arte, cultura, estética e identidade nas experiências históricas dos povos iranianos. Para Hodson, fenômenos históricos como a arabização, a islamização e a persianização podem ser mais bem compreendidos quando eles são colocados sob a conceituação de islamicato e de persianato, porque essas duas ideias são amplas e tratam de grandes matrizes culturais. Ou seja, elas buscam falar sobre civilizações mundializadas, sobre movimentos globais, e não tratam as sociedades do islã como entidades isoladas ou fundamentalistas. Elas são ferramentas para que a gente não defina as culturas variadas que entram em contato com o islã somente a partir do dado religioso, algo que é muito comum na visão orientalista, que geralmente tenta mostrar as estruturas ocidentais como racionais e avançadas e as orientais como religiosas, dogmáticas e congeladas. A partir da ideia de islamicato, a gente pode olhar para essas mesmas sociedades, então, de forma muito mais dinâmica. E é nesse sentido que a gente tem os persianatos. Persianatos são, por definição, islamicatos, mas eles carregam também um dado mais específico, que é justamente a bagagem persa. Como a gente viu no vídeo anterior, quando Ferduci escreve o Charnamé, ele cria também um veículo literário que organiza e normatiza tradições históricas, passagens folclóricas e identidades que podem ser facilmente islâmicas e pré-islâmicas ao mesmo tempo. E ele faz tudo isso normatizando também o idioma persa, que a partir da escrita árabe pode ser facilmente adotado pelos islamicatos. A língua persa, então, se torna um idioma de corte, de poesia e de alta literatura. E o Charnamé se torna um modelo de cultura, de passado e de identidade. Os turcos gasnévidas, que ascendem no século XI, são os primeiros a adotar esses traços culturais persas entre as suas elites. E logo os seus júcidas fazem o mesmo. A partir do século XIII, os mongóis que se assentam na região do Irã e fundam o Ilcanato, também adotam essa matriz cultural. E algum tempo depois, os descendentes do conquistador Temür, ou Tamerlão, também seguem por esse caminho. Então, entre os séculos XI e XV, turcos gasnévidas, turcos seujúcidas, turcos otomanos, mongóis do Ilcanato e mongóis do Império Timurida, adotam diferentes aspectos da cultura persa, como língua, arquitetura, poesia, tradições literárias ou elementos administrativos. E os espalham pela Ásia Central, pela Ásia Ocidental, pela Anatólia e pelo Sul Asiático. Em maior ou menor medida, todas essas forças políticas são persianatos, porque carregam um ou vários elementos culturais iranianos que estavam presentes no Charnamé. Contudo, é a partir do século XVI que a gente consegue ver com maior distinção esses elementos culturais iranianos. Então, esse período que Hodson identifica como sendo o período dos Impérios da Pólvora pode ser também chamado de a Era dos Persianatos. As três estruturas políticas que melhor encarnam a cultura de persianato são o Império Otomano, o Império Safávida e o Império Mugal. Cada um deles manifesta essa ideia de persianato de uma forma diferente. Os otomanos patrocinaram poetas e literatos persas durante toda a sua existência política e, inclusive, usaram o persa como língua administrativa até o final do século XVII. Os mugal, assim como os otomanos, também patrocinaram a literatura persa e ensinaram o idioma persa em escolas e madraças, além de terem adotado vários elementos típicos da arte e da arquitetura iraniana. Um bom exemplo disso é o Taj Mahal, um mausoléu construído pelo governante Shah Jahan, cujo nome em persa significa rei do mundo. Shah Jahan construiu o Taj Mahal entre 1632 e 1653 para sua esposa Muntadz Mahal, cujo nome em persa significa a exaltada do palácio. Assim, Taj Mahal significa em persa a coroa do palácio e carrega a influência persa não somente no nome, mas também no seu estilo arquitetônico. Já os Safávidas, que eram uma dinastia nativa do Irã, não só patrocinaram a poesia e a literatura, como moldaram seu poder a partir do que eles entendiam como identidade persa, usando títulos sassânidas como Shahanshah, rei dos reis, cultivando elementos culturais iranianos muito antigos, como os jardins e os tapetes, e acima de tudo, adotando o chiísmo como religião oficial, e assim efetivamente transformando o chiísmo em uma espécie de islã persa. Portanto, os persianatos do século XVI podem ser entendidos a partir da adoção da língua persa, do patrocínio das artes persas, e no caso Safávida, na transformação do chiísmo em um traço de identidade de um islã persa. Tomando o Império Otomano, o Império Mughal e o Império Safávida como os grandes exemplos de persianato depois do século XVI, a gente consegue perceber que essa matriz cultural iraniana segue firme até o século XIX, que é quando o cenário global passa a ser afetado pelo imperialismo e pela hegemonia europeia na Ásia. Para concluir, a gente pode tentar perceber um pouco mais do peso cultural do idioma e da literatura persa na era dos persianatos, a partir de uma fala do historiador Arnold Toynbee, que diz, No mundo iraniano, a língua persa, que havia sido transformada em uma forma literária através de poderosas obras de arte, tornou-se uma língua franca. Em sua forma mais ampla, por volta da virada dos séculos XVI e XVII, seu alcance nesse papel estendeu-se, sem interrupção, pela face do sudeste da Europa e do sudeste asiático. Por esse vasto império cultural, a língua persa estava em dívida com as armas dos construtores de impérios de língua turca, criados na tradição iraniana e, portanto, cativados pelo feitiço da literatura persa, cujo destino militar e político tinha sido fornecer um estado universal para a cristandade ortodoxa na forma do Império Otomano e outro para o mundo hindu na forma do Rajmugal. Ou seja, a cultura de persianato, carregada eminentemente através da língua persa e de seu status como idioma das artes, da ciência e da história, se espalhou do leste da Europa ao sul da Ásia com os otomanos, os safávidas e os mugal e se mesclou às sociedades cristãs, islâmicas e hindus. Mas talvez o dado mais interessante seja o de que os persianatos, quase que em sua maioria, são fruto do avanço político turco-mongol. Ou seja, persianatos foram a matriz cultural adotada pelos grandes líderes militares turcos e mongóis que moldaram muito da história da Eurásia entre os séculos XI e XIX. Essa discussão foi centrada nas ideias de islamicato e persianato, segundo o historiador Marshall Hodson. A partir do conceito de islamicato, a gente pode pensar o islã como algo maior do que uma religião, ou seja, como uma grande força cultural que atuou na formação de várias sociedades e civilizações globais. Nos mundos do islamicato, a gente pode identificar também os persianatos, sociedades altamente influenciadas pela língua, pelas artes e pela cultura iraniana. Os persianatos foram eminentemente formados por líderes turcos que passaram a adotar o persa como língua de corte, a partir da normatização realizada por Firdusi no seu grande épico o Charnamé. Nesse sentido, o Império Otomano, o Império Safávida e o Império Mugal são ótimos exemplos de persianato, porque eles nos permitem ver como a cultura persa foi fundamental durante as modernidades da Ásia. Então, islamicato e persianato são conceitos que nos permitem trabalhar com a história do islã de forma muito mais complexa e diversa, sem cair nas armadilhas do orientalismo que nos faz ver a Ásia como um espaço homogêneo, congelado, tradicional ou dogmático em oposição a um ocidente dinâmico e vanguardista. Os textos usados nessa discussão estão na tela e eles podem ser consultados no Padlet da nossa disciplina. Muito obrigado e bons estudos. Legenda Adriana Zanotto